Objetos e Memórias Boa tarde, pessoal. Mais um programa Objetos e Memórias pela Just TV, que está apoiando esse projeto. Gente, falar de memórias através de objetos é muito interessante. Não pela matéria do objeto, mas o objeto carrega uma carga emocional sensacional de cada momento que a gente viveu. E hoje a gente está tendo um privilégio de entrevistar uma moça, uma menina muito jovem, mas construir uma história gigante, uma história maravilhosa. A frase, se a gente pode sonhar, a gente pode fazer, do Walt Disney, cabe perfeitamente nessa história. Eu estou recebendo uma moça que transformou da sua carreira uma forma de fazer poesia. Hoje, aqui, estou recebendo a advogada, poetisa, escritora, palestrante e mais algumas coisas, Thais Bizarria. Com carinho recebo você. Tudo bem? Olá, tudo bem? É um prazer. Muito obrigada, Roseli, pelo convite. Parabéns por esse programa que é formidável. Ah, muito obrigada. Bom, a primeira pergunta, como é que foi separar os teus objetos para poder colocar no baú? Que a gente nem fechou o baú, porque são muitos, vocês estão vendo que está abarrotado. Como é que foi isso? Foi simplesmente maravilhoso. Foi, eu não tenho nem palavras para descrever como foi prazeroso e harmonioso separar cada objeto. Porque eu acabei me recordando um pouco do passado, de vários momentos que foram bem vivenciados. Inclusive de bonecas, brinquedos, papéis de amigos, recado de professora. Foi maravilhoso. Olha, a gente vai pegar cada objeto, vocês vão ver que tem realmente muita história. E vocês vão descobrir comigo tudo isso que eu falei. Por que que ela foi convidada? Ela é super jovem. Já chegou aos 30 anos? Cheguei esse ano. Antes desta história maravilhosa da Thaís, a gente vai dar uma olhadinha num depoimento muito especial do nosso querido amigo, que me apresentou inclusive a Thaís, que é o Pedro Nastro, jornalista Pedro Nastro. Dá uma olhadinha. Olá, sou o Pedro Nastro, sou jornalista, escrevo histórias da cidade de São Paulo. Mas hoje estou aqui para falar do livro Objetos e Memórias. Eu li esse livro, relio o livro e confesso, para mim não é bem um livro. Isso aqui virou uma obra e é uma obra-prima. E eu tenho até orgulho de ter esse livro hoje na cabeceira de minha cama. Por isso eu prezo muito a atitude das pessoas e prezo muito o trabalho que a Roseli Bueno vem fazendo junto com esse livro Objetos e Memórias. Adquirindo esse livro, além da ação social, você vai adquirir assim uma cultura muito grande e você vai poder participar um pouco também da vida daqueles que escreveram. Pedro, um abraço para você, muito obrigado. Thaís, onde você nasceu? Eu nasci em São Paulo, no bairro da Vila Carrão. Estou lá desde o nascimento. Agora, Thaís, você disse que os seus pais vieram do Nordeste, de que cidade? Meu pai de Lagedo e minha mãe de Belo Jardim. Isso fica em Pernambuco, aproximadamente 200 quilômetros de Recife. Nasceram lá e vieram fazer vida em São Paulo. Exatamente. Tanto minha mãe como meu pai, eles vieram muito jovens. E aí, quando chegou em São Paulo, se apaixonaram e desse relacionamento nasceram três filhos. Ah, são três irmãos que agora a gente vai ver álbum de família. Como eu falei, o baú está aberto porque realmente não dá para fechá-lo. É muita informação aqui, gente. Coisa mais linda, olha só. Vamos começar por esse álbum aqui, que vocês vão ver que bacana essa família. Começar dos pais, né? A gente tem aqui você com a sua mãe, né? Bom, o pai, aqui olha que linda ela já mocinha com a mãe. É Patrícia. Patrícia do quê? Patrícia Moraes Bizarria. Patrícia Moraes, um beijo para você, filha linda e você também. Bom, aqui na infância, olha que bonitinho. Aqui você com teu irmão. Isso, eu com meu irmão e desde criança, Roseli, eu já queria ser advogada. No entanto que é uma roupa para uma criança formal, né? É uma roupinha de advogado isso aqui. Uma roupinha de advogada. Eu tinha várias e eu falava assim, mãe, eu só saio se você colocar a minha roupa de advogada. Uma daquelas, senão eu não saio. E aqui, olha, todo mundo cresceu, que são três, né? Como é que é o nome da sua irmã? É a Lina e Fernanda Bizarria, ela também é advogada. Meu irmão, o Austin Fernando Bizarria, trabalha como bancário. E eu, Thaís Fernanda Bizarria, também advogada e escritora. Ah, aqui tem a foto da avó. É a avó materna ou paterna essa daqui? A avó paterna, o nome dela é Paulina Maria dos Santos. E eu tive contato, um contato muito pequeno com os meus avós, tanto materno quanto paterno, Roseli. Porque eles moravam longe. Mas eu me lembro como se fosse hoje, aos nove anos de idade, a primeira vez que nós fomos ao Nordeste visitá-lo com toda a família do meu avô, né? Descendente de italiano, tocando a sanfona. A Thaís já me confessou que adora uma câmera, né? E desde pequenininha, olha só as poses, olha que legal. Bom, você é inteligente, bonita, todo mundo deve falar isso, né? Graças a Deus. Você sempre foi CDF, né? Pelo que eu pude perceber, sempre estudiosa. Aqui você já recebendo o diploma do prézinho, é isso? Isso, ao lado da minha primeira professora, na foto embaixo. Foi um dia muito especial. Tem até o convite, Roseli, olha, 1989, a minha mãe guardou até as datas atuais. Gente, objeto é isso, é a carga emocional, como eu estava falando no começo. Olha que bacana esse desenho. Eu, a Priscila e a Roberta, uma das amigas, olha lá, de Roberta para a Thaís. Nós andávamos juntas e foi tão prazeroso procurar os objetos e resgatar tantas coisas boas da demora, que achei até desenhos. Olha, são só as amigas, né? De infância, tudo. Olha o que a gente tem aqui, gente, de infância, que coisa linda. Boneca, quem não teve uma boneca? Olha que legal. A Barbie, Roseli, eu brincava tanto de Barbie. Eu adorava brincar. Na verdade, a minha vida foi sempre um conto de fadas. Até na faculdade, tinha uma amiga que falava, Thaís, não tinha que ser Alice nos País das Maravilhas. Tinha que ser Thaís no País das Maravilhas, porque pra você tudo está sempre azul, cor de rosa. Então, mas é que você é otimista. Ter uns pais que lutaram muito, porque, como você está falando, vieram do Nordeste, tentaram fazer a vida e fizeram, graças a Deus, tiveram três filhos lindos. E você, muito pequena, você já tinha aquela objetividade de crescer, de lutar e de fazer a sua própria carreira. E isso que é legal, porque hoje em dia é tão mais fácil ficar, vamos dizer assim, nas coisas que os pais conquistaram. Muitos jovens não querem saber de nada. Querem apenas usufruir das coisas que os pais conquistaram. E você é uma pessoa que está correndo atrás. Isso é muito legal. Eu admiro bastante. Lindo, né? Lindo. Eu adoro essas coisas, porque realmente demonstra o carinho e o capricho que a sua mãe... Você falou que esse aqui sua mãe fez, é isso? Isso. Esse minha mãe que fez. Olha que prendado. Olha que bonitinho. Que vestido mais lindo. Lindo. Lindo mesmo. Parabéns. Foi maravilhoso resgatar esse passado, Roseli. Obrigada pelo convite mais uma vez. Ah, eu adorei. Muito legal. Olha, gente, tem um anjo aqui. Você falou que curte anjo. Como é que é essa história, né? Dos anjos. Eu tenho adoração por anjos. Eu tenho uma estante praticamente repleta de anjos. Que eu ganhei desde a infância até os dias atuais. E esse em especial que me deu foi a mãe de um ex-namorado, que eu tenho um carinho muito grande por ela, a dona Olivia. E eu deixo lá junto com meus outros anjos, iluminando a minha vida. Ah, que legal. Bom, você falou de namorado. Vamos já entrar nesse assunto. Você tem relacionamento, pretende se casar, ter filhos. Como é que é essa ideia pra você? Atualmente eu estou solteira, mas eu busco um grande amor. Aliás, eu sou romântica, sonhadora. Sempre gostei de escrever poesia desde criança. Transformei o meu trabalho em poesia. Eu busco um grande amor. Tem até o Santo Antônio. Exatamente. Acredito. Quem acredita sempre alcança. Claro. Deus está com certeza, Roseli, preparando um príncipe encantado. Falando de religião, né, que você tocou em Deus, assim, aqui tem uma Nossa Senhora Aparecida. Porque, assim, a gente está falando de uma história de luta, de grandes conquistas, mas nem sempre foi assim. A Thais teve na infância um fato muito complicado. Então me conta o que tem a ver a Nossa Senhora Aparecida, o que aconteceu com você na infância? Teve dois fatos marcantes, inclusive, vale citar. Um aos dois anos de idade, que eu não andava. Preguiçosa, não queria caminhar. Minha mãe, o que ela fez? Devota à Nossa Senhora Aparecida, me levou até a Nossa Senhora Aparecida no interior de São Paulo. Sim. E fez uma promessa. Nesse mesmo dia, Roseli, eu comecei a andar. E um outro fato foi aos nove anos de idade, Roseli, eu tive um problema raro aqui no Brasil. Eu tinha uma deficiência renal em que o meu rim não acompanhou o desenvolvimento do corpo. E sem dúvida nenhuma foi a fé, foi acreditar em Deus, em Nossa Senhora Aparecida, que hoje eu estou 100% curada. Sem dúvida nenhuma, gente. É isso mesmo. Às vezes a gente se depara com essas big montanhas, mas a gente tem que ter fé. A fé remove montanhas e é isso que a gente vai falar agora em uma das poesias da querida Thaís. Me fala sobre isso, que tem uma pasta aí que vocês estão vendo que deve ter umas 200 poesias que ela fazia desde criança. Essa poesia eu escrevi há muitos anos atrás, inclusive no papel tem, olha, 26 de janeiro de 1999, tem até o horário. 24 horas e 59 minutos. Tinha tudo registrado. E ela eu falo para você, telespectador, para você, idoso, enfim, para todo e qualquer cidadão. A força do pensamento remove montanhas, se dela souberes usufruir. Conquistarás oportunas façanhas, um bom caminho irá seguir. Telespectador, um sonho, um pedido, está na força do seu pensamento e lhe será bem sucedido se não fizeres do pensar um contratempo. Porque sem ao menos saberes, tens um pensamento poderoso, com ele irá crescer e criar momentos prazerosos. A força do pensamento foi um dom ao ser humano concedido. Ela modifica momentos, pode dar à vida um novo sentido. Por isso, acredite. Acredite na força do seu pensamento para conquistar as oportunas façanhas. Aliás, a vida é um evento onde a força remove montanhas. Rimando e aprendendo a ser feliz com a advogada e poetisa Thais. Sua poesia, ela traz uma reflexão humana, uma reflexão das coisas que a gente passa no cotidiano. E isso que é interessante, a gente tem que pensar e tem que agir. Porque senão, né, entra em depressão, todas essas coisas. Com tudo que você passou, você imagina se você fosse se entregar. Vamos pegar mais objetos aqui, porque ainda tem bastante. É como eu disse anteriormente, era meu sonho desde criança. Eu queria ser advogada e também tinha um pé lá e outro cá no teatro. Às vezes também comentava com a minha mãe que eu queria ser atriz. E eu sempre busquei a justiça. Direito foi a profissão que eu escolhi desde a época da infância. E a foto, quando eu sou oradora de turma, foi um momento marcante na minha vida. Por quê? Foi importante se formar, se tornar bacharel em Direito. Agora, a primeira eleição que eu participei foi a votação que teve em sala de aula para ser o orador de turma. Isso é escolhido no início do curso. Na minha sala, felizmente, eu ganhei, fui a escolhida. Depois teve uma votação interna, que eu também fui escolhida. Então, fui a oradora do período noturno da Universidade São Judas Tadeu, décima turma de Direito, em 2005. Dá uma olhadinha nessa imagem, que você vai amar. Somos presentes nessa cerimônia de colação de grava. Inicialmente, cumprimentamos a todas as autoridades que estão presentes. Foi o dia mais feliz da minha vida. Se eu puder escolher apenas um dia, esse foi o dia mais feliz. Bom, gente, olha só. Desde criança, com todas as responsabilidades, já tinha bastante. Me fala dessa agenda aqui. Eu, como toda adolescente daquela época, não sei como que funciona nos dias atuais, eu escrevia e registrava tudo na agenda. Eu sempre gostei de escrever, Roseli. Então, diariamente, eu escrevia nessa agenda. É como se fosse um diário. Um diário. Se você for ler, por exemplo, dia 24 de setembro ou qualquer outra data do ano, estará aí registrado o que eu estava fazendo, o que eu saí, o que eu fiz, se tinha prova. Eu abri aleatoriamente, tá dizendo assim, minha mãe e a Aline foram comprar um vestido para os 15 anos. Olha, gente, é legal isso, porque você, lógico, você vai pegar a cada momento. Eu acho que deve ser mágico. Eu tenho um caderninho quando eu tinha 14 anos. Não é chique assim, é um caderno mais simples, né? Isso já faz alguns anos. Mas eu lembro que era bem bacana, bem interessante escrever os momentos, né? Lembrar e tudo. Mas teve um momento na vida da Thaís que foi um momento, assim, gigante. Porque ela resolveu escrever esse livro aqui. Foi o motivo pelo qual eu a convidei para vir fazer o baú, porque realmente esse livro é sensacional. O resumo da obra Rimando e Aprendendo Direito é assim. O livro de rimas jurídicas, em palavras verídicas, tem como objetivo um aprendizado não cansativo. Visei unir a poesia com linguajado direito. E eu espero que você, leitor, fique satisfeito. Thaísbizarria.com.br Bom, esse livro foi lançado no Brasil e fora do Brasil. Onde que foi lançado? Portugal, em diversos estados aqui do nosso amado país, no Brasil. Muito legal. Olha só o dia do lançamento, que bacana. Não foi isso? Isso. O primeiro lançamento foi realizado na Saraiva do Shopping Anália Fran. E falar que em 10 anos de shopping, isso em 2011, meu lançamento foi o que mais vendeu. Olha, parabéns. O livro que comercialmente falando, mas vendeu, foi o meu, exceto um que era beneficente. E olha aqui, o que foi esse momento? Minha primeira entrevista na televisão e a minha primeira entrevista na Folha de São Paulo. Olha só, natureza e poesia possuem uma imensa sintonia. Imagina, a gente está indicando um livro que já é best-seller, está na terceira edição, não é isso? Parabéns. Sensacional. E aqui, o que é esse momento? Esse momento é um momento muito especial e marcante na minha vida. Foi a celebração da segunda edição da obra Rimando e Aprendendo Direito. Na mesa, na Ordem dos Advogados do Brasil e São Paulo, participam comigo o colega, o advogado Dr. Lucena, mas também ao lado, a Dra. Maria Fernanda e o Dr. Fabio Henrique Podestá. Os dois são juízes e foram meus professores na época da graduação. No período acadêmico, eles eram profissionais maravilhosos, sempre muito competentes, inteligentes. E nesse lançamento, ter ao meu lado dois profissionais, dois eternos professores, foi simplesmente sensacional. Viram o seu sucesso, viram a sua conquista e que tem também a ver com eles, né? Porque afinal, eles foram seus professores. Agora tem, ela falou de programas, foi convidada para vários programas, entre eles, do querido Raul Gil, né? Você teve lá. Aí a gente teve aqui do Décio Pitinini. E ainda, bom, você teve em vários, né? Programas. Agora, me fala que do Raul Gil, você tem até um CD que ele te deu? Sim. Olha que bacana. Gente, olha só o que ele escreveu para ela. Minha querida e competente amiga advogada. Gente, e além do mais, você exerce a profissão. Além de ter feito o livro, escrito o livro, você exerce a profissão. Eu exerço a profissão atuando na área do Direito Civil. Sim. E após ir no programa do Raul Gil, fazer a singela explanação do livro. Dancei lá no programa do Raul Gil. Na verdade, eu não cantei, eu dancei. Quem não canta, dança, não sabe. Exatamente. O Raul Gil acabou fazendo parte da minha vida e hoje é um grande amigo. O livro Rimando e Aprendendo Direito fez com que eu conhecesse pessoas maravilhosas como ele, como você, Roseli, e como você também, telespectador, que eu espero que me adicione no Facebook, Thaís Fernanda Bizarria. Aliás, você tem um quadro no programa da Rádio de Brasília, não é isso? Na verdade, esse programa na rádio é um quadro que eu tenho no programa Enfoque Jurídico. Certo. Como é que funciona, Roseli? Eu explico sobre determinadas matérias. Por exemplo, Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Nacional AM de Brasília. Programa Enfoque Jurídico. O assunto em questão é reparação. Imagine a situação. João caiu no chão. Sofreu uma lesão. Deve ajuizar uma ação? A resposta é sim ou não. Cinco segundos para reflexão. Explico um pouco de teoria, depois eu falo agora, finalizo em poesia. Aí eu explico. A ocorrência de um dano causado pela administração a um ser humano merece justa indenização. Em nossa república, basta que o lesado acione a fazenda pública para ter o seu dano reparado? A indenização visa abranger o que a vítima perdeu ou efetivamente despendeu. Todavia, explano, é necessário comprovar o nexo causal entre o fato lesivo e o dano. Rimamos e aprendemos direito? Do meu jeito. E eu espero que você, ouvinte, fique satisfeito e tire algum proveito. Desejo-lhe uma tarde sensacional, repleta de alto astral, alegria e bastante poesia. Em prol da cidadania e da advocacia, Thaís Fernanda Bizarria. Adorei. Gente, olha, tem muita coisa. A gente está quase terminando aí. O baú está cheio. É um sarau. Nós, junto com a Ordem dos Advogados do Brasil, estamos tentando levar um pouco mais de arte e cultura para os advogados e cidadãos também que morarem próximo ao AB e quiserem participar de algum evento e mostrar o seu talento nesse sarau cultural. Muito legal. Olha, pessoas importantes na vida da Thaís. Então, vamos falando aqui cada um. Esse aqui. Aí, foi muito importante o doutor Hugo que me recebeu em Portugal. Foi meu primeiro lançamento e palestra internacional. Tem que ser registrado. Tem, sem dúvida nenhuma. E aqui? O doutor Humberto Durso, diretor da Ordem dos Advogados do Brasil, na UAB seccional. Ele que abriu as portas da UAB para que eu mostrasse o meu trabalho. E eu comecei já com a minha primeira palestra na Ordem dos Advogados, já na seccional. Ele que abriu as portas, eu só tenho a agradecer. Aí é o Vassili Buxala Whisky. Agora eu não falo doutor, que aí é foto de amizagem, então eu não preciso. Ele é da área do direito também. Onde você estava aqui? Nós estávamos em Portugal, em Cascais. Ele é um amigo muito querido, uma pessoa que eu amo muito. Um beijo, Vassili, aí em Portugal, que ele está morando lá até o final do ano. Viagens incríveis. Essa daqui você estava onde? Na Suíça. Foi maravilhosa essa viagem. Olha, que legal. Eu morria de vontade de conhecer os Alpes Suíços. Amei. O chocolate lente é maravilhoso, né, Roseli? Muito gostoso. E aqui? Aí é em Roma. Como eu tenho descendência de italiano, Essa foi uma viagem em 2010, muito especial. Foi muito importante esse momento cultural. Olha aqui, Portugal de novo. Portugal. Estou ao lado do Fernando Pessoa. E vale até citar uma poesia dele. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Isso mesmo. E nada mais justo, né, do lado do próprio. E aqui? Aí também é um momento cultural importante. Quando eu fui fazer a Casa Rosada do Mário Quintana. Porto Alegre. Eu fui lançar o livro no Shopping Praias Belas, No projeto Desmitificando o Direito. E aproveitei para conhecer o ex-aposento do nosso famoso poeta Mário Quintana. Mário Quintana. Muito bacana que é assim. Não há nada melhor do que não fazer nada e depois descansar. Deixa a dica para você, telespectador. É um momento de confraternização, um certificado emitido pela Ordem dos Advogados do Brasil como palestrante showwoman. Muito legal. E esse daqui? É o caderno de autógrafos. No dia do lançamento, não só eu autografava. Todas as pessoas que participaram também autografavam e deixavam uma mensagem para a Thaís. Olha que bacana. Eu vou ler uma aqui. Parabéns. Este é o início de uma nova e grande fase da sua vida. E a continuação será, no futuro, uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Ah, gente, arrepia. Fala sério. Olha quem escreveu. Bruno Pucci. Quem é Bruno Pucci? Sensacional isso aqui que ele escreveu. É o ex-presidente da Associação dos Advogados da Lafa. Um amigo muito querido. E olha que bem. Que os anjos digam amém. Amém, amém, amém. Três amém. Olha só que bonita essa máscara aqui. Essa máscara foi em Veneza. Foi uma viagem maravilhosa que eu fiz na Itália. Olha que legal. E essa máscara é o registro de Veneza. Passei dias maravilhosos e recomendo. É uma viagem super romântica. Mas, Roseli, eu só volto pra lá acompanhada. Casada na Lua de Mel. Solteira não mais. Muito legal. Gente, é isso aí. Tá misturando tudo. Infância, daí cresceu. Fez toda essa grande história. Esse livro sensacional. Ganhou um monte de prêmio. Olha só. Uma medalha de honra ao mérito. Tem a ver já com o livro, né? Tudo isso. Tem a ver com o livro. É uma medalha de mérito cultural. Já posso até usá-la hoje. Olha aqui. Tem uma caneca da OAB. A caneca do saber jurídico para que os advogados continuem distribuindo conhecimento aos demais colegas. Olha mais prêmios aqui. Vai demorar pra abrir essa garrafa porque é muito especial. Esse aqui é outro prêmio. Olha que legal. A Dega Cultural. Outra homenagem muito especial. Inclusive, quando você mencionou da Academia Brasileira de Letras, fica aqui o registro. Se um dia, de repente, eu seguir por esse caminho, nessa data nós abrimos. Esse livrinho aqui é legal. Livrinho da sorte e do destino. Então, eu vou tomar a liberdade de abrir aqui. Vou ler aqui, ó. Pra você. Livre-se quanto antes dos velhos hábitos. Isso significará que você está pronto pra começar uma nova vida. Prontíssima. Observe tudo com naturalidade e com humor. Só assim poderá colher os frutos. Já tá colhido. E esse livro, ele faz parte, notem, ele está até amarelo. Tá, tá bem velhinho. Tem que virar sete vezes, abrir numa página. Ele faz parte do meu dia a dia. Até hoje eu uso, porque eu acredito que todo ser humano precisa diariamente de palavras de motivação, de afeto e carinho. E esse livro me ajudou bastante nas tomadas de decisões. Isso mesmo. Agora tem mais dois aqui. São mais prêmios, é isso? Isso. Mais homenagens realizadas pelo Ordem dos Advogados do Brasil. Mais um. E essa em especial, Roseli, essa aqui, a primeira, é um registro muito importante. Que essa, dia 19 de janeiro de 2011, foi a primeira palestra que eu ministrei. O primeiro é sempre mais marcante. Olha, eu quero te falar assim, você é uma pessoa jovem. A nossa campanha, Ame, Respeite e Ampare os Idosos, é pra abrir a cabeça da sociedade e dizer, o velho é importante, o idoso tem seu lugar, sim, dentro da família, porque nunca saiu de lá. Ele sempre esteve lá criando todo mundo. Então, Thais, eu queria que você fizesse aí a sua rima, que é linda, para a nossa campanha. Uma palavrinha pro idoso. Querido cidadão, é importante dar um tratamento especial ao idoso, dar carinho, afeto, amor e compaixão. Nós seremos o idoso amanhã. Portanto, neste momento, abra o seu coração, seja generoso e trate cada dia melhor o nosso querido e amado idoso. Gente, vamos aproveitar nos últimos momentos e deixar uma imagem pra vocês. Primeiro, eu quero te agradecer. Muito obrigada. Eu que tenho a agradecer. Muito obrigada pelo convite. O que a gente faz? Ajuda uma pessoa que, infelizmente, muitas estão marginalizadas. Elas estão em asilos. O nosso projeto visa não só a valorização do idoso, mas também a auxiliar esses que estão dentro de asilos. Aliás, nós temos o livro Objetos e Memórias, que eu faço questão de já estar autografado, faço questão de entregar pra você. Espero que você goste, né? Divulgue. E a gente vai ficar agora com uma imagem que é as advoguetes falando sobre as empreguetes. Não é? Tchau, um beijo. Até o próximo programa. Tchau. Somos as advoguetes explicando os direitos das empreguetes. Elas estão sempre cheias de trabalho. Não dá nem pra jogar um baralho. Tem que arrumar a sala, a cozinha e o quarto, mas terão estabilidade até o quinto mês após o parto. Tem direito a salário mensal e a carteira assinada. Tem repouso semanal. Repouso remunerado pra sair com o namorado. Aos domingos preferencialmente para tomar um chocolate quente. Tem direito a licença maternidade de 120 dias. Que alegria! São 120 dias. Somos as advoguetes explicando os direitos das empreguetes. Viva a novela da Sete! Viva as empreguetes! Um grande beijo da advoguetes! Objetos e memórias Não vão deixar eu te esquecer Objetos e memórias Pra sempre eu vou estar com você